Olá amigos da TV Alamanda, você que está ligadinho na nossa programação, nós estamos aqui a TV Alamanda na cobertura do lançamento do Natal da Sorte 2018. Ao meu lado está o nosso amigo, parceiro Dorival Gaspar, diretor da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, ex-presidente da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes e também proprietário do alto posto Canaã e alto posto Capitão. Dorival já passou ali, comprou já a sua primeira parte de cupons e hoje já vai concorrer a uma premiação. O presidente da Associação Comercial de Maringá esteve aqui e ficou perplexo de ver o tamanho da premiação que é o Natal da Sorte aqui em Ariquemes. Isso é um reflexo do que o empresário pensa e gosta da nossa cidade? Primeiramente, Alessandro, obrigado a vocês pela presença da TV Alamanda, em nome da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, em nome do senhor presidente Francisco Dalgo Farina. Para você ver, você pega uma cidade do Porto de Maringá e o cara chega aqui e diz que ele ficou assustado com o tamanho do nosso evento. Isso significa que o nosso comércio é forte, o comércio acredita na Associação Comercial e Industrial de Ariquemes e por isso os eventos nossos são fortes. Eu disse há pouco que o nosso é o maior evento do Brasil em termos de premiação. Então, isso é gratificante, mas para que isso possa continuar e fortalecer a cada ano, o associado tem que participar e o nosso cliente tem que participar e solicitar o seu cupom em cada compra realizada no nosso comércio. Isso demonstra também este ano um diferencial que é o investimento no próprio comércio local. Sim, que você está fazendo o cartão de crédito, você recebe um prêmio como um cartão e você pode investir, comprar no comércio local, seja material de excursão, o que for necessário, você tem essa possibilidade. Então, criou uma chance maior que você possa investir dentro do município de Ariquemes, você não vai pegar o dinheiro e investir fora, você não vai pegar um prêmio, como era dado antes, e vender abaixo daquilo que vale no preço de tabela. Então, não, você vai pegar um cartão do prêmio e vai lá comprar o produto que você quiser pelo valor que você ganhou o prêmio. Então, você não tem desvalorização no prêmio que ganha este ano. Então, isso é importante, essa alteração. Eu tenho certeza que vai fomentar ainda mais o nosso comércio local nesse formato. O objetivo é, mês de outubro, novembro e dezembro, já incentivar, já começar já as festividades de final de ano e incentivar o comércio também, né, Dorival? Sim, o objetivo da 25ª edição do Natal da Sorte é fomentar o comércio local, fortalecer e melhorar cada dia mais as vendas, para que possamos gerar mais empregos, gerar mais divisas, gerar mais receitas, com isso, certeza, gera mais importos no nosso município e fomenta esse dinheiro, gira dentro da cidade e, com isso, melhora a questão econômica do nosso município e da nossa grande Ariquemes. Além disso, também existe a parceria e o privilégio de, nesse momento, quem for se associar, ter descontos e já entrar na campanha. Quem pode participar do Natal da Sorte? Faça um convite para que as empresas, as agroindústrias, as pequenas, médias e as grandes empresas que ainda não são da Associação Comercial, faça parte dessa grande associação. A gente quer deixar aqui, em nome do presidente, o convite àqueles que não são associados, porque a regra hoje participa quem é associado, quem não é associado não pode participar da campanha. Então, quem não é, procure a Associação Comercial, se credencie, faça o cadastro seu, venha socializar com a gente, para que você possa ter o direito de participar da campanha a nível nacional das maiores, tão importante, onde vai fomentar a economia e, com certeza, irá melhorar as suas vendas do seu comércio. Obrigado, Dorival Gaspar. Este é a TV Alamanda participando dos principais eventos do nosso município.